Para o Expedito, tudo bem cara? Boa tarde. Essa análise aqui é uma análise individual, tá? Levando em consideração tanto as atualizações técnicas, quanto as atualizações táticas no jogo. Beleza? O objetivo é mostrar pra ti o que mais se repetiu no jogo. Como esse fim de semana você teve dois jogos, então eu fiz a cortesia de juntar lances mais importantes, os que mais se repetiram dentro desses dois jogos. E aí, lances que foram bons e lances que merecem ser observados para que haja uma melhora nos teus treinamentos. Beleza? Então vamos começar aqui. Esse primeiro lance, essa primeira situação, aqui é uma situação de percepção das tuas costas enquanto marcador, tá bom? Então vamos observar aqui. Deixa eu só juntar. Tá aqui. Eu vou só juntar esses dois para que eles fiquem juntos aqui, tá? Só um momentinho. Pronto. Então aqui são dois lances que representam o que... Um ponto que é interessante e tu melhore no teu jogo, tá bom? E expedito. Então o primeiro lance é sobre cobertura das tuas costas, tá? Aqui é um lance que tu consegue fazer uma interceptação de passo de goa. Percebe que eu vi o 5 da equipe desde, né? O 5 que eu falo em relação à função, não à posição, não ao número da camisa, tá? Então percebe que a gente consegue fazer uma tabela na costa do nosso marcador, né? A gente vai para cima do marcador, consegue fazer a tabela. E aí o que acontece, ó? Você não percebeu esse cara aqui nas tuas costas. E aqui é o tipo de situação que... Tu vai acabar tendo que se dividir entre esses dois caras, entendeu? Porque tu tem que ser a cobertura desse cara aqui... Achei que era o Queirso, né? Você tem que ser a cobertura dele... Não, não é o Queirso, não. É o Pedro. É o Pedro? Enfim... É o Pedro. Você tem que ser a cobertura do 10, né? Mas ao mesmo tempo, não deixar esse cara tão livre assim. Então, a tua atitude foi correta. Porque tu conseguiu, em um posicionamento, marcar dois. Mas procura não deixar esse cara tão livre aqui, ó. No máximo, um passo aqui já para antecipar. Entendeu? Não sei se também, talvez, esse cara que se desmarcou... Não, não se desmarcou, não. Você estava longe. Tá? Então, nesse tipo de situação... Tu vai interceptar esse passe... Antecipando ele e metendo o pé na bola. E nesse caso aqui, não, ó. Nesse caso, ele que você estava... Você estava muito longe já dele, ó. Entendeu? Então, é importante, sim, você se preocupar em se é a cobertura desse jogador. Mas ao mesmo tempo, não está muito longe desse cara. Porque se a bola chega nele, você tem que estar perto dele... Para vencer o confronto de um contra um. Uma outra situação de percepção às tuas costas, ó. Tiro de meta... Tiro de meta... E aí, o atacante já venceu as tuas costas, ó. Então, toma cuidado... Porque apesar do Rafael também ter a obrigação de fazer a tua cobertura... Você sempre... Sempre está controlando... Essa profundidade... Ou seja... Você sempre está se posicionando... De tal maneira que você consiga olhar... O atacante que você está marcando, ó. Certo? Então, primeira edição... Sempre controlar bem as tuas costas... Está observando quem está... Quem está atrás de você... Para você estar observando... E ter maior facilidade para antecipar. Tá bom? Aqui foi... Aqui é uma sequência boa... Estou de antecipações... Por quê? Por que... Por que você consegue antecipar? Porque você já está posicionado do lado. Ó... Aí sim, ó... Apesar do cara estar querendo ganhar as tuas costas... Tu está do lado dele... Tu não está tão... Você não está tão longe dele... Como naquela situação. Viu? Olha lá, mais uma vez. Aqui foi um lance bom. Ó... A gente força o cara a lançar... E você está perto de ir para antecipar. Mais uma vez de antecipação. Viu? Você sempre tem que estar... Ó... Ver como você sai... Perceba como você sai de trás aqui da marcação. Olha lá. Vou botar aqui em uma câmera lenta. Percebe como você sai de trás. É isso. Você sempre está deixando esse adversário ao seu lado. Nunca muito atrás de você... Nem muito à tua frente. Isso é facilitar... Você cobrir o 10... Do nosso time... Do nosso time... Bem como antecipar... Esse 9 do adversário. O que é a recuperação? A recuperação é quando... Você está em uma situação defensiva... E a bola passa da tua... Da linha de onde você se encontra. Você se encontra bem aqui... Cadê? Aqui é o Cauê. Você se encontra nessa dividida... Aí você não vence... Tudo bem. Acontece. E mesmo você caído... Enquanto o Cauê está disputando bola... Ou o Davizão está disputando bola... Você já está se levantando... E indo se recuperar. E aí consegue fazer o deságua. Entendeu? Bom... Bom lance... Que merece ser feito mais vezes. Entendeu? Porque o peso não ia chegar nele. Esse cara se ele consegue virar... Ele consegue bater no gol. E aí você se recupera bem. Muito bom lance, cara. Um outro momento bom... Tem o de recuperação. Aqui é uma situação... Onde eles... Vem para um 2 contra 1... Em cima do nosso 11. Né? Você já está vigiando esse cara... Mas dificilmente vai conseguir chegar. E aí os caras conseguem fazer o 2 contra 1... E enquanto... O... Esse cara aqui vem cobrir... Não tem ninguém na área. Né? Não tem ninguém na área. Aqui ele não precisava ter vindo... Mas ele veio. Enfim... Porém você volta a tempo... De interceptar um passo e voltando. Eu tenho certeza que a ideia desse cara... Era achar aqui o meio. Mas se ele passa aqui... Você já estava na bola. Então isso que é a recuperação. Entendeu? Você estava na linha da bola... Aí foi batido. E agora você recupera. Que é o correr para trás. E você consegue chegar a tempo. Uma observação desse lance... Que não tem muito a ver com o tema... Que é a recuperação. Se você perceber... Que você não vai conseguir antecipar... Não vai dar o bote. Ó. Se você perceber... Que você não vai conseguir evitar... Essa tabelinha... Em cima do nosso 11... Já começa a correr para trás. Já fica de lado... E já começa a correr para trás. Entendeu, Expedito? Porque aqui... Se você tentar dar o bote... Que não vai dar tempo de você chegar... Vai acontecer isso. Você vai ficar para trás... Aí vai ter que dar um pique a mais. E um pique a mais desse no jogo... É um gás a menos que você... Você vai ter para depois... Um lance mais decisivo. Entendeu? Aqui não tem mais o que fazer. Aqui não tem mais como evitar... Esse passe do pivô. Ao invés disso... Fez a leitura que ele vai fazer o passe do pivô. Sentiu que esse passe do pivô vai acontecer. Tenta antecipar aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Já começa a correr para trás... Para pegar esse cara lá no fundo. Que aí... Esse cara aqui... Ele não vai... Ele não vai precisar mais correr lá. É o Artuzinho aqui, né? Ele não vai precisar correr lá. Ele já vem marcar quem? O 90 aqui, ó. Entendeu? Enquanto você vai lá no... Enquanto você vai lá no cara da bola... O Artuzinho já vai ficar no 90 aqui. Que é o 11 deles, no caso aí, né? Não imaginava... Mas... A adição é em relação à recuperação. Foi muito legal. E... Expedito, existe uma situação de jogo... Que a gente chama de mapeamento diário. O que que é mapeamento diário? Deixa eu mostrar aqui. Mapeamento diário é o seguinte, ó. Imagina aqui numa situação de cruzamento. Você se encontra aqui. O primeiro passo do trabalho é conhecer a estrutura da família de vida. E aí, o que que é mapear? É a gente cercar... É a gente cercar a frente do gol. Que é uma área do campo. Que a gente é pedida de funil. Então, o funil é o seguinte, ó. Então, a proteção do funil... Nada mais é do que isso aqui, ó. Então, o funil é isso aqui, ó. É essa zona aqui do campo... Que é o número... Que é onde acontece a maior incidência de gols no futebol. Entendeu? Então, você encontra os 5 e 8. No momento que acontece uma sessão de cruzamento... Quem tem que estar cobrindo a bola aqui... Em último caso, seria você. Mas, em primeiro caso, não. Você tem que estar aqui, ó. Na primeira trave. O 8 na segunda. E o 7 no retorno. Com o 10 fechando o rebote. E o 9 na sobra. Você entendeu? Ou até mais... Tem treinador que gosta de ir mais embaixo. Enfim... Indiferentemente... Você teria que estar aqui, ó. Entendeu? Então, isso aqui que é proteger o funil. Isso aqui que é mapear a área do funil, ó. E aí, baseado nisso... Vamos fazer essa correção aqui, ó. Olha lá. A bola vai entrar aqui. Eles vão achar o fundo. E aí, nesse momento aqui... Expedito. Você não precisava vir mais aqui, ó. Por quê? Porque já tem um 2 contra 2 acontecendo. Você deveria guardar aqui a frente da área. A frente do gol, perdão. No espaço do funil. Até porque... Tem um cara aqui, ó. Já tem um atacante aqui. Como você saiu... Ficou um 2 contra 1, ó. O Davi ficou sozinho com dois caras. Entendeu? Então, aqui, deixa o 2 contra 2... E vai proteger o teu gol. Porque se tiver um cruzamento... Você vai ter maior possibilidade... De interceptar esse cruzamento. Beleza? Vamos ver uma outra situação... De não mapeamento diário. Vamos lá de novo. Esse aqui é o lance mais importante... Que você tem que levar. Nunca faça isso. Você estava marcando a área. Você estava mapeando a área. Você estava no 1 contra 1 contra esse cara. Aí... O Davizão deu um combate lá. Que foi batido. E essa bola estava indo para o escanteio. Aí você foi tentar dar um carrinho lá. Se o cara conseguia cruzar aqui, ó. Ele vinha sozinho. Então... É o lance. Que... Para ser bem claro contigo. O cara está indo para o escanteio. Não tem por que você ir lá mais. O máximo que esse cara vai fazer... É voltar a bola. Ou de mais perigoso fazer um cruzamento. Mas se ele fizer um cruzamento... Tem aqui para você interceptar. Entendeu? Então... É... Não tem muito o que te dizer. A não ser... Fica dentro da área. Porque o cara está levando a bola para o escanteio. E aguarda um cruzamento se vier. Mas mesmo que ele estivesse conduzindo para a linha de fundo. E não para o escanteio. Ainda assim é para você marcar a área. Marcar a área do funil. Beleza? Um lance parecido. De não mapeamento. É o lance que mais se repetiu. Mais padrão. Viu? Saiu de novo. Não é a replay daquele lance. Não. É um outro lance aqui. Deixas. Deixa os dois contra dois acontecerem lá. E vem marcar a área do funil. Até porque tem um cara sozinho aqui. Beleza? Tempo de antecipação. O lance do gol, cara. Cara, assim... Ileza, eu não deveria ter antecipado. Se esse lance acontecer 50 vezes, tu tem que ir as 50 vezes. Porque tu estás bem posicionado para antecipar. Só que você perdeu o tempo. A bola bateu no chão antes que você chegasse. E isso te atrapalhou. Entendeu? Foi uma infelicidade técnica ali. Do gol. Não é que foi culpa sua. Você deveria fazer isso. Se você fez esse papel e não teve sucesso, isso não é culpa. Não é culpa. Diferente de... A gente treina e diz, ó, não faz isso. Não faz isso. Não faz isso. Aí tu vai lá e faz. Aí o treinador pode cobrar mais de você do que dos outros. Agora, se você vai fazer uma coisa que é para você fazer, ninguém pode te julgar por isso. Entendeu? Por isso que lá no banco, lá no banco, na hora que começaram a falar, porque o gol foi culpa do expedito, o gol foi culpa do expedito. Não foi culpa do expedito. Foi o lance coletivo. A bola aqui não foi pressionada. A bola aqui não foi pressionada. Quem é que estava nesse cara aqui? Por que esse cara aqui estava sozinho também? Olha lá. Olha onde está o Davi, ó. O Davi está sozinho aqui. Por que o Ades está aqui ainda? Então, ó, o lance que a gente demorou muito para recuperar a bola. Olha o espaço que ela tem para fazer o lançamento. Entendeu? Então, o lance foi muito mais coletivo do que individual. Você tentou fazer uma antecipação e não conseguiu. Ponto final. Capricha na antecipação. Melhora esse tempo de antecipação. Entendeu? Um outro lance de antecipação. Vamos lá. Um outro lance de antecipação. Viu? Dois lances de antecipação que geraram gol. Ok. Gerou gol. Foi a culpa tua? Não, velho. Não. Não leva uma culpa que você não precisa ter. A bola veio aqui. Era a tua disputa. Entendeu? E você tentou fazer ali. Tentou chegar para matar a jogada. Jamais ninguém vai pensar que você chegou. Que você não foi de verdade. Que você foi com preguiça. Não. E outra. O cara teve muito mérito de dar um papinho na bola. E conseguir tirar você da jogada. Teve muito mérito do cara também. Um nível técnico maior. Entendeu? É um lance que foi até muito mais mérito técnico do atacante. Do que demérito seu. Você tenta fazer antecipação. A bola bate. Mas fica mais uma vez. Antes do tempo que você tinha calculado. E passa. Então. Para essa semana. Treina esse tipo de situação. Como você faz personal com o Igor. Pede para ele treinar contigo esse tipo de situação. Entendeu? Aqui foram situações boas. Tá? No jogo. Que foi de escolha na construção. Tá? Uma boa bola no pivô. Eu vi que o pivô estava sozinho. É um tipo de lance legal a explorar. Mais uma vez. Bola no pivô de novo. E aí a gente consegue dar sequência no ataque. Tá certo? Muito bom por sinal. Um lance de profundidade. Você já percebeu a profundidade. Meteu lá. Não foi um chutão. Como parece. Porque a gente tinha falado sobre isso aqui no intervalo. Lembra? Que eles botavam os dois zagueiros. Dentro do nosso campo. Dentro do nosso campo. Então. A gente ia ter dois atacantes aqui. Dois atacantes para atacar a profundidade lá. Entendeu? E é isso. De tudo que a gente viu. Muito boa a gente foi nessa construção. De achar o pivô. De achar a profundidade. A tua recuperação também foi muito boa. Agora. A pontos a trabalhar. Melhora o teu poder de antecipação. E melhora essa noção. De não deixar o atacante muito na tua costa. De preferência. Coloca ele ao teu lado. Para que você consiga antecipar melhor. Beleza, meu amigo? Espero que você tenha gostado. E até a próxima. Valeu. E até a próxima.